Olá, para você ligado na programação da TBO está no ar mais uma edição do Boletim 90 Segundos, então vamos de informação para você. Um homem que não aceitou o fim do relacionamento tentou incendiar a casa da ex-mulher em Rondonópolis. Segundo a polícia militar, o agressor estava completamente descontrolado e tinha jogado gasolina em diversos cômodos da casa. Quando os militares chegaram, ele estava com uma faca e uma caixa de fósforo na mão. A PM chegou a conversar com ele e pediu que largasse a faca, mas ele não obedecia. Os policiais precisaram usar uma arma de choque para tentar controlar o homem que estava muito agressivo. Foi necessário reforço policial para que a situação fosse controlada. Ele foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU. De acordo com a ex-esposa, a denúncia foi feita após ela ser agredida e ameaçada de morte. O ex ficou descontrolado depois que ela pediu para que ele saísse de casa. O agressor contou que perdeu o controle por não aceitar o fim do casamento. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. A gente volta logo mais com outras notícias. Continue ligado aqui na programação da TBO. Até mais. Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. E aí